Olá meninas, faz imenso tempo que eu não gravo um vídeo. Tenho tido de facto muito trabalho, novos projetos e o que me tem deixado realmente pouco tempo para me dedicar a esta parte dos vídeos do YouTube, que é uma parte que eu gosto imenso, mas é preciso muito tempo para fazer os vídeos, para depois editar e para que fique um trabalho realmente com qualidade. Mas eu prometo que vou tentar daqui para a frente publicar vídeos com mais regularidade para vocês. Para reiniciar, eu resolvi trazer um vídeo diferente, um vídeo sobre compras, sobre comprinhas de maquilhagem e cosmética, as últimas compras que eu fiz, porque acho que é sempre bom termos o feedback de alguns produtos que nós, se calhar, às vezes até estamos à procura e sabermos o feedback das pessoas que já os experimentaram, saber se gostaram, se não gostaram, qual a opinião. Eu, cada vez mais antes de comprar um produto, gosto sempre de ouvir opiniões de outras pessoas que já experimentaram e que tenham, obviamente, um feedback positivo. Bem, então vamos começar. Eu vou começar por falar e por vos mostrar os produtos, as maquilhagens que eu comprei recentemente. Todas estas maquilhagens foram compradas, não aqui, foram em Londres, na Boots. Eu pedi ao meu marido, como ele viaja com muita frequência, pedi para que ele faça sempre listas das coisas que eu quero, porque muitas vezes há produtos que não há cá e a Boots normalmente faz sempre promoções muito, muito, muito simpáticas. Mas estes produtos, muitos deles também há cá, portanto eu resolvi mostrar na mesma, porque pode ser que vocês também encontrem e que estejam interessadas. Eu vou começar por uma máscara que por acaso não foi na Boots, foi, acho que a única coisa que eu comprei aqui, que é esta máscara da Helena Rubinstein. Eu não sei se conseguem ver. Que ela é Shqeen Mascara Feline Extravaganza. É uma máscara que, para além de que a embalagem é fofa, fofa, é mesmo muito gira, porque quem ainda não sabe ou quem não me segue no blog sabe que eu sou assim um bocadinho viciada em animal print, por isso tinha que ter estas máscaras. É uma máscara que eu já usei há algum tempo atrás e resolvi comprá-la novamente, porque lembram que gostei mesmo muito, muito dela e a minha já estava a acabar. E pronto, é a máscara que eu tenho estado a usar agora no momento e é de facto deixar as pestanas muito, muito volumosas, alongadas. Adoro imenso esta máscara. A escovinha dela é assim, é muito fácil de aplicar, não deixa as pestanas cheias de grumos, que às vezes acontece com outras máscaras. Portanto, esta máscara, se que estiverem a procurar uma boa máscara para alongamento e volume, esta é bastante boa. Agora vamos então para os produtos que eu comprei, então, na Boots. Os produtos que eu comprei são todos produtos bastante acessíveis, são produtos de farmácia ou de supermercado ou drugstore, como se diz lá fora, só que são produtos realmente que eu já tinha testado, alguns que já tinha ouvido falar muito bem deles, produtos que são baratos, mas que têm qualidade. Que é o que se quer hoje em dia. Vou começar por falar deste concealer, que é o Wake Me Up Concealer. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou se já cá, eu penso que já existe cá. Também existe a base da mesma gama, só que eu optei por experimentar primeiro o concealer. É um corretor líquido, que vem assim com este aplicador. Muito fácil de aplicar nas zonas onde queremos camuflar. Gostei realmente para usar no dia-a-dia, porque eu também não tenho grandes problemas de olheiras e então funciona bem para mim. Mas quem tiver olheiras mais escuras, se calhar não se vai dar muito bem com este concealer, porque ele não tem uma cobertura muito, muito grande. Mas para o dia-a-dia e para quem não tem grandes problemas e quer ter só aquele ar mais acordado, com alguma luminosidade em torno dos olhos, este corretor faz muito bem esse trabalho. Outro produto da Rima London, que eu já sou fã há muito tempo, é o Pressed Powder. É o pó compacto, se tem mate. Vocês já devem ter visto nos meus tutoriais, quem já viu. E é um pó que eu uso imenso no dia-a-dia. De facto, dá aquele acabamento mate, dura algum tempo. Eu tenho a pele muito, muito oleosa, por isso não posso saltar este passo na maquilhagem. E pronto, eu já estava a precisar, porque o meu já está assim, em termos que há acabado. Outro produto que eu também trouxe da Rima London, é também da coleção Wake Me Up, é este iluminador líquido, Instant Radiance Shimmer Touch, na cor Shimmering Sand. Eu vou pôr aqui para vocês verem, não sei se vai ficar muito perceptível na câmera, mas, através da câmera, mas eu vou pôr, ele é assim. É um tom dourado, muito natural. E dá aquele aspecto de pele iluminada, muito, muito bonito. Ideal para pôr aqui acima das maçãs, do rosto, mesmo iluminar o canto interno, abaixo dos esbrancelhos, ou mesmo até no corpo. Fica realmente muito bonito. Eu acho que vocês não sei se vão conseguir ver. Porque eu já estou a filmar, já está assim um bocadinho escuro, já é o final do dia. Infelizmente, acho que não tenho assim muita luz para vos mostrar corretamente os produtos, mas como tinha agora um tempinho, resolvi aproveitar para vos fazer este vídeo. Continuando, tenho aqui mais um produto, desta vez é da Maybelline. Eu também comprei algumas coisas da Maybelline. Este é aquele batom de longa duração, o Super Stay 24 Hours, na cor 150, da Lichez Pink. Estou aqui a tentar abrir para vos mostrar. Ele vem assim. Tem dois aplicadores. De um lado temos aqui o batom, com a cor. Não sei se vocês conseguem perceber bem a cor. É um rosinha muito suave, que fica bem em vários, vários tons de pele. Ideal para noivas. Portanto, eu optei por trazer este tom, que é um tom que vai ficar muito bem nas minhas noivinhas. E eu ouvi falar muito bem destes batons, que eles, de facto, duram muito tempo. Não deixam os lábios demasiado secos, o que acontece com outros batons com esta especificidade de longa duração. Primeiro, então, aplicamos o batom. Vou aplicar aqui na mão para vocês verem. Vão ver aqui a cor. É um rosinha mesmo muito suave, muito bonito. E depois, na outra extremidade, temos o stick, que é para passar por cima, que vai fazer com que o batom, então, tenha esta longa duração. Passamos por cima, depois do batom, esperamos que seque. Eu não vou passar agora porque ele ainda não secou. Mas a ideia é esta. E, de facto, funciona, que eu já experimentei e gostei muito do resultado. Portanto, se vocês estão à procura de batons de longa duração, estes são muito bons. Em termos de preço e qualidade, são ótimos. Outras coisas que eu comprei da Maybelline foram duas máscaras de pestanas. Estas são as duas waterproof, porque eu tenho sempre máscaras waterproof no meu kit pessoal e no meu kit de trabalho. E as duas já estão assim a acabar e já estão a ficar mais secas. Então, eu estava mesmo a precisar e resolvi experimentar estas duas. Uma delas eu já experimentei e sei que gosto, que é a que eu tenho no meu kit, que é esta de Falsies. Eu vou abrir para vocês verem. Eu ainda não abri os produtos. Estas máscaras. Pronto, esta é a máscara de Falsies, Volume Express. Tem assim um aplicador com uma... faz uma ligeira curva. Estão a ver aqui. O que faz com que seja muito fácil também de aplicar e deixa as pestanas ligeiramente curvadas. Muito, porque não há nenhuma máscara que faça esse trabalho. Para isso é que servem estes curvadores. Mas é uma máscara realmente muito boa, que alonga imenso as pestanas. E eu pronto, resolvi comprar novamente, porque já a conheço e gosto muito dela. Se não quiserem gastar muito dinheiro em máscaras, o que sinceramente não vale a pena hoje em dia. Há máscaras de excelente qualidade, com preços realmente muito acessíveis ou mais acessíveis. As nebembolinos são as minhas favoritas dentro desta gama de supermercado. Outra que eu então comprei, que ainda não conheço, é esta máscara que é a Rocket. Acho que é uma máscara nova. É das mais recentes. Vou abrir também para vos mostrar. Pronto. Rocket Volume Express. Também dizem que é muito boa, não sei, vou experimentar esta, sinceramente ainda não experimentei. Tem assim uma escova bem diferente. Não sei se conseguem ver. É assim, daquelas de borracha. Não sei, vamos ver. Eu vou experimentar se eu gostar, ou se não gostar. Eu depois vou fazer, tento fazer um review no blog sobre esta máscara, para vos dizer a minha opinião. Em termos de maquilhagem, faltam só dois batons. Portanto, não comprei assim muita maquilhagem. Dois batons que eu realmente adorei. Um deles é este que eu tenho hoje, que tem sido assim a minha obsessão do momento. É mesmo espetacular. E eu tenho pena que eu acho que a cor não está exatamente aquela que a cor real do batom. Porque é uma cor realmente muito, muito viva. É da Maybelline. Vem assim nesta embalagem muito gira também. Acho o máximo. E é a cor 910, Shocking Coral. É um coral, um rosa com um tom assim de pêssego. É uma mistura, não sei bem explicar. Mas é mesmo muito, muito bonito. Em termos de textura, ele deixa... É um batom cremoso. Não é matte. É de facto um batom mais para o cremoso. Mas não é demasiado. Ele dura imenso tempo. Dura realmente muito. Surpreendeu-me imenso este batom. E deixa os lábios muito confortáveis. Dá um ligeiro brilho. Não demasiado. Eu acho que é perfeito para esta altura da primavera-verão. Portanto, a cor vou-vos mostrar. E vou fazer aqui um swatch na mão para vocês verem. Estão a ver? É um coral mesmo lindo, 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 lindo. Eu adoro estes tons de batom. Tons de coral. Adoro, 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 adoro. Outro batom que eu trouxe, então, foi da L'Oreal. Também tem uma embalagem muito gira. E é da linha Caress. E é o 202. É um rosa. Não sei se estão a conseguir ver. Como o nome indica, é mesmo um rosa bem, bem forte. Vou fazer aqui um swatch na mão. Este batom já é daqueles que é realmente muito, muito cremoso. E fica com aquela textura meio transparente. Mas como a cor é tão intensa... Não sei se estão a ver a diferença. Ele fica realmente muito bem e dura muito. Talvez pela cor, por ser realmente uma cor muito intensa. Apesar de ser muito, muito cremoso, ele dura imenso. Eu gosto muito de batons assim mais cremosos, mais leves, agora para a altura do verão. Mantendo a cor, obviamente. Que eu adoro os lábios com cor. Portanto, este também, também gostei bastante deste batom. E até fiquei interessada em comprar outras cores, assim como este. De certeza que vou comprar outras cores, que eles têm uns rosas também. Lindos, lindos, lindos. Vocês desculpem-me de estar assim um bocadinho fenhosa. Estou constipada. Nem parece que estamos no verão, não é verdade? Mas quase no verão. Mas é o que temos. Vou passar então agora para a Dermocosmética. Uma coisa que eu trouxe também da L'Oreal. Foi este desmaquilhante bifásico. Que eu também queria experimentar. Qual é que é a diferença? É que ele não tem óleo. Portanto, é ótimo. Tira a maquilhagem toda, mesmo a waterproof. Máscaras à prova de água. E não deixa aquela sensação tudo borrado com óleo. Eu detesto ficar com essa sensação. Não gosto. E porque também tem muitos de contacto. E às vezes irrita-me um pouco os olhos. Adorei, adorei este produto. Há um outro produto que eu também adoro, adoro. Que é um desmaquilhante da Make Up For Ever. Que eu já mostrei no meu blog. Só que em termos de preço, obviamente, este é bastante mais acessível. E para o dia a dia, sem dúvida, que é uma opção perfeita. Eu tenho o outro da Make Up For Ever no meu kit profissional. Porque adoro, até hoje, não houve ninguém que apresentasse qualquer tipo de irritação. E tira a maquilhagem toda, toda, também, sem óleo. E é um creme. Portanto, também é muito bom. Este é líquido, mas faz perfeitamente o trabalho. E pronto. Eu não sei se há cá. Eu nunca vi. Mas vou procurar para saber se por acaso há creme para ajudar a regenerar a pele. Ou então aplicar à noite, no inverno. E a escola que vai começar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL